e aí meu povo estamos trabalhando né aqui rodando com a moto aqui fazendo entrega pelo ifood aqui beleza eu vou parar aqui para fazer o vídeo para vocês como é que comprou uma cota de fundo imobiliário beleza e aí meu povo boa tarde então vamos lá vamos comprar o fundo imobiliário aqui beleza vou comprar pela calia tá certo corretora aqui a corretora é muito simples comprar um fundo imobiliário uma ação qualquer tipo da bolsa beleza vai acessar aqui vai pedir a biometria você não pela cria porque taxa zero tá mas pode ser qualquer corretora pode ser rico pode ser pelo pelo itaú certo pode ser qualquer corretora pelo btg então tá aqui ó quarteirinha do zero aí tem 30 reais lá tá vendo e aí vamos clicar no botão aqui embaixo bolsa e eu vou comprar aqui a são as ações né bom de açúcar lojas renda pets azul e rap vida eu vou querer que pesquisar aqui não tem nome aqui pesquisar ativo eu vou não posso esquecer aqui que eu quero comprar um forno bilhão vou comprar o snag 11 o snag 11 certo clicar nele aqui vamos colocar clicar no botão negociar e aí eu vou negociar aqui e aí aqui ó uma cota dele tá custando 998 aí eu vou comprar três cotas dele né tem 30 reais aí deu 29 94 clicar no botão comprar confirmar a ordem de compra enviada aí sempre que você fizer uma ordem você tem que ver se ela já foi executada aí a gente vai clicar no botão aqui ir para ordem a hora também a ordem deu rejeitada também vamos clicar em cima e aí essa ordem foi registra rejeitada pois não se encontra em seu atual perfil de investimento atualiza seu perfil de reinvestimento para enviar ordens ou envie a hora ele tocando no botão enviar eu vou alterar a ordem aí estou ciente dos riscos e reenviar a ordem a ordem e aí agora foi executado tá vendo então foi tá bom para vocês ver no vídeo aí a primeira foi rejeitada na segunda foi executada o iphone também tô trabalhando galera tô gravando ouvido para vocês aqui e e investindo aqui pelo celular né para vocês verem que qualquer um pode fazer bem simples tô trabalhando beleza então tá aí o vídeo aí já foi executada com sucesso quantidade 3 tá vendo então acabei de comprar aqui três contas do snag 11 basicamente é isso né como essa carteira que ela tá zerada a minha primeira compra foi essa vai demorar um pouquinho para atualizar beleza aqui ó investimentos e ela ainda vai mostrar minha carteira tá vendo ela ainda tá zerado aqui né mas ela vai ela vai mostrar logo logo aqui na frente aqui ó daqui a uns 5 10 minutos ela vai atualizar e vai vir para cá beleza e vai 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 mostrar as três contas que eu acabei de comprar 2 nag 11 entendeu então é basicamente sair a coisa que não tem dificuldade nenhuma de fazer né qualquer um pode fazer entendeu e pelo celular mesmo tudo super tranquilo super didático beleza e você pode estar investindo aí beleza quem investe o futuro agradece não comprei três cotas de fundo desse fundo snag 11 não é uma recomendação de compra tá eu não quero que vocês comprem só porque eu comprei tá certo eu comprei o fundo porque eu estudo ele não é um fundo que eu já tenho ter eu na minha outra carteira pessoal então eu coloquei nessa aqui beleza é mas não tome decisão sem estudar E aí voltando aqui já atualizou tá vendo aí então hoje nag 11 que eu ativo ele é um fiagro né fundo do agronegócio eu tenho três cotas dele tá vendo e paguei 9.98 em cada cota então isso aí tá me deu patrimônio aí de investeiro de 29 94 beleza então é isso agora é só deixar aí e ver a mágica acontecer beleza aí com os avaliários 29 94 tem seis centavos né porque eu coloquei 30 reais mas a compra de 29 94 ficou seis centavos na conta de investimento não tem é isso aí beleza é esse se inscreva no canal deixe seu like estamos juntos sempre vamos pra cima e aí e aí e aí e aí e aí